Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Júlio Pontes, Colégio de Menos Atleta, da disciplina de Química. A videoaula hoje para os alunos do segundo ano é a continuação do cálculo de concentração, do equilíbrio químico. Vou dar um outro exemplo e depois a gente... é aí, vamos prosseguir com o conteúdo. Então, esse outro exemplo, pessoal, o segundo exemplo, está me mostrando o gás de nitrogênio, mais o gás de oxigênio, que entrou em equilíbrio com o monóxido de nitrogênio. Então, obrigado, Júlio. Quando é reservado nas mesmas condições, dois experimentos, ele colocou o frasco 1, aqui, frasco 1, e um frasco 2. No frasco 1, pessoal, ele disse que tinha 10 mol de N2, 10 mol de O2, e 1 litro, o seu volume era de 1 litro, aqui. E no frasco 2, ele colocou 20 mol de NO2, o nosso oxigênio, de monóxido de nitrogênio, e o frasco também tinha 1 litro. Estabecendo o equilíbrio no frasco 1, constate-se a existência de 8 mols de N8. Então, aqui em equilíbrio, no equilíbrio, você vai ter 8 mols de N2. E para ele para determinar as concentrações de N2O2 e NO, o contraste 2 ao ser estabelecido o outro equilíbrio. Então, ao ser estabelecido o outro equilíbrio aqui, ele quer saber as concentrações de N2O2 e NO, no frasco 2, isso utilizando o dado igual, o restrito da N2O2. Entendido? Ok. Pessoal, como o frasco 1 e o frasco 2 estão sob as mesmas condições, o mesmo volume, o Kc vai ser copa dos dois. Então, o que a gente vai fazer? Achar o Kc aqui. Esse Kc, a constante de equilíbrio com as concentrações do frasco 1, vai ser exatamente a constante de equilíbrio do frasco 2, e aí a gente vai determinar as concentrações de cada um. Como é que a gente faz isso, pessoal? Da seguinte maneira. N2 gasoso, vou colocar aqui, frasco 1, certo? Então, N2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2NO gasoso. O interessante, pessoal, é que já está balanceado. Então, esse problema você já não vai ter. Então, início, proporção, equilíbrio. No início, eu tenho 10 NO2, 10 NO2 de oxigênio. E no início, eu não tenho produto nenhum, certo? Aí, agora, eu vou ter 2X, X e X. Não vou colocar assim, não. Vamos fazer em uma forma direta. Então, olha. No equilíbrio, esse cara tem um 8 aqui. 8 NO2. 7 menos 8 vai ter 8. Como aqui é o todo desses outros, aqui eu vou ter 4. E 4. Então, 10 menos 4, 6 mols de N2 no equilíbrio. 6 mols de oxigênio no equilíbrio. E 8 mols de O2. Está aqui. Com o volume de 1 litro, ao ter que ter, eu vou ter a molagem da, que vai ser exatamente 6 mols de litro a menos 1. 6 mols de litro a menos 1. E 6 mols, 8 mols, desculpa, vezes litro a menos 1. Agora, eu coloco o número Kc. Kc vai ser igual a... Consertação de NO2. N é o caso 2. Elevado a 2. Sempre elevado aos coeficientes. Dividido por N2 elevado a 1. Multiplicado por O2. Elevado a 1 também. Pessoal, observe a seguinte situação. Observe a seguinte situação. Entrou todos, todas as moléculas, porque todos os obstáculos, você só não coloque. Só para lembrar. Então, aqui eu coloquei. 8 elevado a 2, 6, vezes 6, certo? 8 elevado a 2, 64. Dividido por 36, dá para 5 de cá por 6, né? Dá demais, mas vamos por 6, vamos por. O 6 aqui vai dar 8. Não, 8 o quê? Dá para 5 de cá por 4, né? Vamos botar por 2. Vai dar 7, 2. 18. Por 2. 16, 9. Pessoal, desculpa a fadiga mental. Mas não equilíbrio. São 8, não botei N2. E não desse aqui. Então, olha. Eu vou apagar aqui. Mas, graças a Deus, eu não confio ainda. Desculpa mesmo. Mas aqui, vamos mostrar para vocês como é que funciona o negócio. Olha. No equilíbrio, eu tenho 8 mols de N2. Certo? Então, se eu tenho 8 mols de N2, é porque eu só usei quanto aqui? 2 mols. Porque 10 vezes 2, 8. Então, usei 2 mols aqui. Vai dar 8. Mols de N2. E como aqui é o topo, então aqui vai ser 4 mols. Vai dar 4 mols no equilíbrio de N0 e o gasoso. Certo? Dividindo por 1, aí você vai ter 8 mols por 20, né? Então, vamos lá. Desculpa mais uma vez. Kc vai ser igual a N0 elevado a 2, N0 e o gasoso. O que é produto sobre reagente. Dividido. Conscivação de N2, gasoso, elevado a 1. Vezes, conscivação de O2, gasoso, elevado a 1 também. Então, eu vou ter 4 elevado a 2, dividido por 8, vezes 8. É isso? 4 elevado a 2, pessoal, é 4 vezes 4, dividido por 8, vezes 8. Eu faço aqui, é simplifico. 4 por 8, vai dar 2 em 1. 4 por 8, vai dar 2 em 1. 1 vezes 1, 1 sobre 2, 4. Não é necessário você colocar 0,95, porque você vai ver mais adiante e depois a gente vai achar um meio mais fácil. Pessoal, esse Kc vai servir para o Kc daqui, certo? E a gente vai montar a mesma tabela. Eu vou apagar o quadro enquanto já. Pessoal, então o Kc daqui foi 1,4. Aí vamos colocar aqui, início. Proporção, reagem, ou I, 5. Pessoal, observe que ele tem 5, no G, N0. Então, significa que essa parte da 5 reagente, logo, aqui é 0. Aqui é 0. E aqui eu vou ter 20, no G, N0. Com respeito, eu não li também. O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu já tenho que colocar C, né? Então, aqui vai ser meu X, X, 2X. Aqui vai ser 20, no G, 2X. Aqui vai ser X. E aqui vai ser X. Aí eu vou colocar C, no G. Olá, pessoal. Continuando aqui. Só estava esperando que a função passar. Não passou toda a ideia, mas vamos lá. Não tem sequência que eu vou colocar. Kc igual a N0 elevado a 2, né? Sobre N2 elevado a 1. O 2 elevado a 1. Certo? O que eu vou colocar C? Contaço 1 e 4. Então, coloca o 1 quarto aqui. Igual a 20 menos 2X. O que é a concentração? Sobre X elevado a 1, vezes X elevado a 1. Aí, 1 quarto vai ser igual a concentração de 20 menos 2. X elevado a 2. Sobre X vezes X. X elevado a 2. O que é que eu vou fazer agora? Raiz em ambos os lembros. Aí, eu vou ter raiz de 1, raiz de 4, 2. Igual a... Corta isso aqui. Corta isso aqui. Corta isso aqui. Corta isso aqui. Então, eu vou ter 20 menos 2X. Sobre X. Fazendo isso aqui, eu vou ter X igual a 40 menos 4X. X igual a... X não. Está negativo. Passa para o outro lado. Positivo. Então, eu vou ter 4X mais 5X. Igual a 40. Está multiplicando. Passa para o outro lado. Dividindo. X igual a 8. Aí, o que eu faço? X não é igual a 8? Então, eu vou ter aqui 8 mols. Aqui, eu tenho 8 mols. E aqui, eu vou ter 20 menos 2 vezes 8. 20 menos 16. 4 mols. 10 menos 1. Aí, eu vou ter 20 menos 1. Aí, eu vou ter 20 menos 2. Aí, você vai colocar. Então, vai dar 20 menos 2. 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 E, eu vou ter 20 menos 2. E, espero que tenha gostado. Vou passar a colocar uma atividade na plataforma. É para fazer uma videoaula. E aí, eu vou ter 20 menos 2. E aí, eu vou ter 20 menos 2. E aí, eu vou ter 20 menos 2.